O Estado do Ceará vai receber um investimento de R$ 771 milhões. Deste valor, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2011-2012 vai destinar R$ 650 milhões para ações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O Plano Safra tem como objetivo aumentar a produção de alimentos e a geração de renda no campo. Além de ser considerado uma conquista para a agricultura, ele é também um instrumento de apoio à comercialização e à garantia de renda. Com certeza, no futuro muito próximo, os agricultores, agricultoras familiares e o povo do Ceará em geral perceberá o resultado dessa intensificação da parceria do governo federal com o governo estadual. Para o governador do Estado do Ceará, iniciativas como esta são apoio importante para o homem do campo. Não adianta a gente ter a ilusão de que se deixar o campo, a pessoa sem a titularidade da terra, a pessoa sem água, a pessoa sem energia, a pessoa sem linhas de financiamento, a pessoa sem assistência técnica, ela vai ficar lá no campo com toda essa dificuldade. Na medida que você oferece essa infraestrutura e oferece esse apoio, as pessoas enxergam, passam a enxergar ali, esse é o nosso sonho, a possibilidade de ter uma renda digna morando na zona rural. O investimento que o governo federal liberou este ano para o Ceará é que vale a quase o dobro do que foi disponibilizado no ano passado. A intenção é atingir o maior número possível de agricultores. O agricultor ele precisa de recurso de crédito para ele produzir, ele precisa de assistência técnica. Nós estamos atingindo uma situação no Ceará que até final de 2012 a nossa assistência técnica estará universalizada. Há toda uma cadeia do que é necessário para a gente atingir esse percentual. A gente precisa apenas se organizar melhor para que esse recurso realmente chegue ao agricultor. Mas é plenamente possível. Obrigado. Obrigado.